Música Tanta Tanta é a capital da província de Gâmbia, no Egito, e fica às margens do delta do rio Nilo. Sua população está entre 430 e 500 mil habitantes. A maioria deles é formada por árabes e egípcios, chamados de Tantauís. São conhecidos por sua generosidade, hospitalidade e esperteza. A cidade é pequena, mas considerada violenta. Causam preocupação o tráfico e o uso de drogas, vandalismo e roubo, corrupção e subornos. Tanta recebe anualmente cerca de 3 milhões de pessoas para as comemorações da colheita de algodão, quando acontece a peregrinação à Mesquita e ao túmulo de Ahmad al-Badawi, um místico marroquino que fundou a Ordem Badawi, uma das maiores ordens sufis do Egito. Todo o Egito tem enormes desafios. O país é muito importante no norte da África e Oriente Médio, mas enfrenta as pressões do crescimento das cidades. É grande a pobreza e a violência doméstica e os jogos de poder permeiam toda a sociedade, que possui um dos maiores índices de analfabetismo do mundo. Os problemas políticos são dominantes. Há um longo histórico de governos ditatoriais com ameaças aos direitos humanos e constante risco de polarização e instabilidade social. Estima-se que haja cerca de 387 mil ciganos ralebis vivendo no delta do Nilo. São marginalizados e passam necessidades de cuidados com a saúde, educação e moradia. Mas, apesar da fama de mendigos e ladrões, eles têm um rígido código de conduta que valoriza a justiça, a fidelidade e a moral. Quase todos são muçulmanos sunitas, mas há 0,5% de cristãos de várias vertentes. Não se sabe se existem evangélicos entre eles. O islamismo sunita predomina, exercendo influência por meio da Universidade Al-Azhar e da produção de mídia. Existe perseguição contra os cristãos, com relatos que vão desde mulheres sendo assediadas na rua até comunidades cristãs inteiras sendo forçadas a deixar suas casas. Esses ataques costumam ser realizados por extremistas e ocorrem especialmente na zona rural do Alto Egito. No país, quando um cidadão se candidata a um emprego, seu documento de identidade mostra se ele é muçulmano ou cristão. O preconceito dificulta a contratação de cristãos e o regime ditatorial faz com que eles tenham receio de denunciar essa situação. Oremos Peça pelos ciganos muçulmanos ralebis, para que não confiem em suas próprias obras de violência. justiça e no misticismo, mas para que uma igreja forte, saudável e autossustentável se levante entre eles, espalhando assim as boas novas para os demais grupos ciganos no Delta do Nilo. Ore para que 10% dos muçulmanos em tanta se tornem seguidores de Jesus até 2030. C sending-se Ciendo-se Cando-se Aups Cando-se Cando-se O Cando-se F